Tá jogando pra danar. Aí você vira nas costas, jogou. Nada. Aí fulano chegava, a gente mesmo, né, era aquela amizade, aquele entendimento, aí falava assim, mas Deus, ó, metendo o pau ali. Isso aí não é só no Marapari não, em vários clubes tem isso, tem o, né, Paulinho, quando você quer queimar o cara, você pega a bola de bico, dá em cima dele, pra ele errar a bola, bater nele e voltar, entendeu? Pra dar pra fazer um contra-ataque pro outro time, aí você atira ele do A. E acontece isso também hoje no futebol brasileiro, futebol classe A, classe B, classe C, existem essas coisas, já existia na nossa, antigamente, naquela, naquela, naquele tempo já existia isso, quanto mais hoje. Hoje você querendo derrubar um treinador, você derruba, você querendo tirar um jogador da sua posição, você tira. Então, tudo vale, tudo vale. Mas, Paulinho, te perturbavam também, como o Matheus está falando aqui? É, era geral, né, só que é o seguinte, eles viam também, por outro lado, o espírito de guerreiros que o Guarapari era, né, porque às vezes tinha um resultado negativo, mas via que dentro de campo não faltava aquela vontade, aquela disposição. O perder é a consequência de você jogar, o outro está melhor do que você, naquele dia. Mas, logo em seguidinha, a gente dava o retorno e era gratificante, porque a gente colocava muita gente ali dentro daquele Davi no Matos, né, Matheus? E a gente tinha, assim, uma coisa, quando, por exemplo, eu me lembro de um dos gols que me marcou muito a minha vida, foi a minha esposa estava grávida, da minha primeira filha, a Paula Mariana, então, ela estava com um barrigão, assim, já presto de ganhar o Enem. E eu fiz um dos gols mais bonitos, narrado aqui no Espírito Santo, até pelo Rui Monte, que eu, no meio da rua, né, usando, assim, a palavra de futebolista, né, eu dibrei o Alip, joguei pra dentro e chutei de canota, entrou lá na forquilha, onde o Zé Geraldo não conseguiu pegar, porque o goleiro do Guaraparei era o Jorge, e do Vitória era o Zé Geraldo, irmão dele, entendeu? Dois ótimos goleiros, excelentes jogadores, muito bons, mas ele não conseguiu pegar a bola que eu dei, e ali eu fiz o aviãozinho e fui lá na barriga da minha mulher, que estava lá na bandeira, ajoelhei, me bezi, agradeci a Deus, ela nunca esquece isso. Existia isso, tá vendo? Existia isso aí, antigamente, hoje, né, depois ele veio perto, né, fazendo o Gelo. E depois, aí, pra comemorar, você tomava iogurte de gelado, e... Qual a comida? Mas são momentos que não esquece nunca, né, pô, fica marcado pra sempre. E isso aqui é interessante, o programa de vocês, porque dá a oportunidade da gente estar, assim, de repente, contando coisas que aconteceram, que muita gente não sabe, né, Matheus? A gente, de vez em quando, no sábado mesmo, a gente estava lá no Márcio do Guaraparei, convidava, mandava um abraço também pro Capitão Osso lá, que é uma pessoa muito generosa, meu pai, gente da gente, e está sempre me convidando lá pra, né, pra participar, bater uma bola, e a gente está sentindo. E aí acontece a resenha, onde volta ideias, papos que a gente teve, que aconteceu lá em 82, 83, e coisas interessantes, igual, gostaria de deixar registrado aqui também, que eu tive com o nosso amigo Guendélio, que foi o treinador da gente em 82, né, e tem até uma foto que eu mostrei pra ele, que a reportagem botou a força do Guaraparei em 82, tinha eu e o Jumazinho, teve lá uma foto lá e tal. Aí eu fui visitá-lo e ele tinha uma coisa, olha, Paulo Ivanuso, nessa época eu já não era, já era mais meia ponta de lança, eu voltei pra cabeça de área, né, então ele falava muito interessante, Paulo Ivanuso, você vai fazer o seguinte, você vai ficar igual um parabrisa. Eu falei, mas e o Guam, parabrisa, mas como que é isso? Ele falou, olha, você vai ficar assim, ó, na meioca. Não passa pra lá e pra cá, certo? Ninguém pode passar por você, você tem que ficar assim. E aquilo caiu na graça da rapaziada, aí ele falou, ah, você é um parabrisa, meu. Isso, com isso que a gente, né, a gente vai conversando, sábado nós comentamos nisso, não foi, Matheus? E sábado ele tem uma festinha lá, o Guaraparei, eu esqueci de convidar vocês para participar, sete anos do máster, né, e foi o encerramento dos nossos jogos do mês, eu fui, já sou campeão. Pegou de novo, Matheus? É, não dá pra me alcançar mais, já meti a mão em outro troféu. E ele, vou perder o Papaganini, vou ganhar de quem? Se eu perder o Papaganini. Ele jogou um. Não posso perder o Papaganini. Você conhece o Papaganini? Conheço. É lá da terra do Alfredo Chávio, lá pra cima daqueles marcos lá, pá. Não conheço, não conheço, é Mateiro, conheço muito, é... Mas jogou bola? Aonde? Que lugar? Não pode, não vou perder pra um cara desse, não. Eu meti, põe quatro, quatro nele lá e ganhei nos pênaltis. Tchau, tchau, Papaganini. Só o ano que vem. Agora o Paulinho brinca ainda? Dá pra correr, tocar uma bola? Dá, ainda joga um pouquinho, apesar de ter tido já alguns problemas aí de saúde, mas já me recuperei já e já voltei à vida normal, à atividade normal, mesmo, assim, com um pouco de, né, restrições, mas estamos jogando, correndo atrás, né, de vez em quando brigando com a rapaziada, participamos do torneio do Guarapari o ano passado, fui muito bem, ganhei uma medalha lá, que eles, né, me acharam o jogador, que a gente corre pra brincar mesmo, né. Mas aqui tem uma pessoa que eu tava contando pra ele no sábado também, que eu, quando pequenininho, eu já via Matheus dentro das quatro linhas como, assim, um mito dentro de Guarapari. Aqui tem um verdadeiro mito. Obrigado. Né, e eu me espelhava nele, eu falei, um dia eu tenho que jogar com esse cara do lado. E Deus reservou pra mim a oportunidade de fazer meio de campo com o Matheus. Olha, e muitos anos, nós fizemos muito gol pra esse Guarapari, alegramo muito a torcida do Guarapari, né, e a amizade continua, e nós estamos aqui. Mais fortalecida ainda, né? Mais fortalecida ainda, com certeza. Já me julho, é bonito ver isso, né, falar que era referência, hoje tá todo mundo junto aqui, conversando, e a ideia do programa é exatamente essa mesmo, é ser a resenha mesmo, aquele bate-papo que tem depois das peladas, só que aqui com as grandes feras que fizeram a história do Guarapari, devagarzinho, nós vamos resgatando boa parte aí, né, Matheus? Já trouxemos aqui vários e vamos trazer muito mais. Muito mais, por isso que nós somos lindos de audiência do Senhor Hora 9 da TV. E estamos aí, vamos trazer muita gente boa aqui, com fé em Deus, que Deus nos dê saúde, a Fabiana, ao Rodrigo, ao Jaime Júnior, nós vamos fazer sempre essa mesa redonda. Amém. Essa mesa redonda, belíssima, não com mentiras, só com verdade, porque a nossa meta é fazer a mesa redonda com jogadores que presenciaram a verdade do futebol caprichato. Mas é bonito, né, Jaime Júnior? Não, bonito e duas colocações aí, né. É, primeiro, da amizade, né, dos dois, que a gente vê claramente que realmente é uma amizade consolidada, é uma amizade sólida. E a questão do esporte, é por isso que eu falo, o esporte é um dos grandes instrumentos para o ser humano ter a sua vida regrada, né, porque no caso dele, você vê que continua jogando, Matheus não joga, mas está envolvido ali, como técnico, tal, participando. Como técnico, auxilia-técnico. A auxilia-técnico, do Interrix. Então, assim, o esporte, né, então essas duas colocações, a amizade que prevalece durante anos e anos e ainda continuando no esporte, né, então isso é bacana. Beleza, vamos fazer mais um rápido intervalo, em instante a gente volta com o nosso terceiro bloco e aí nós vamos falar um pouco sobre o futebol nacional, sobre o futsal, vamos ver a opinião também aí do Matheus, do Paulinho, do Jaime Júnior, quem vai ser o campeão, quem não vai, em instante a gente volta com o Cidade Esportivo Mesa Redonda.